Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala? Ei, mãe, já trazendo mais um vídeo de Roblox Que hoje eu tô aqui com a minha mãe do meu lado Que ela vai me ensinar a jogar no meu de Roblox Hoje eu vou jogar os meus palitinhos E a mãe vai me ensinar, ela tá aqui do meu lado Pra me ensinar a sentar em uma cadeira Então bora lá, let's go Bora lá! Em inglês, né? Então... É, clica lá em cima Ué? Não pode clicar ali, é no X Tá, permitir? Será que é isso? É no X? Sim, daí você começa Ó pessoal, essa é a bonequinha da Elô ali se mexendo de rosa Foi você que desenhou, né filha? É, eu não sei desenhar meio bem E eu desenho meu... É muito fofa! É, eu desenhei um amigo porque ela disse que tá meio sonitário Daí eu desenhei meu amigo E esse roxo é o teu amigo? Foi você que desenhou? Sim, daí ele caiu, deu um splashão que até... que a água caiu em cima dele e ele virou do mal Ah, mas você... foi você que desenhou? Nossa! Foi! Que divertido! Ó, o nome é esse aí que vocês estão vendo do jogo É Store Acho Hã? Acho que é Store Eu não sei, eu não sei Então bora lá Bora lá O que que tem que fazer aqui então? Então mãe, eu já sei que é cofrir as árvores Mas tem que eu tomar muito cuidado pra não encostar no roxinho Porque eu sei que costa O que que acontece se encostar no roxo? Morre Hum... Aí tem que desenhar as árvores? Sim, não precisa é fazer grande Oh! Eita, morreu, morreu Morreu Quase Ó, você tem duas vidas só Ah, porque daí quando você desenha a árvore o roxo vai embora, né? É Aí você consegue passar por cima do roxo E tá vendo essa coisa verde aqui, ó, o azul? Onde? Essa coisa aqui, o bichinho Ai, cuidado Tô vendo, né? E o bichinho é a cor Pra mim dar uma cor nova pra eu desenhar uma coisa Hum... Acho que entendi Então bora lá Vamos desenhar as árvores Ah! Muito, muito, muito Agora eu tenho última vida Só volto a pegar aquela televisão Que eu vou ter mais duas vidas Onde é muito grande Hum... Olha! Que árvore grande Não tem que pintar dentro? Não precisa Porque ele já pinta dentro Hum... Ó, o meu bichinho tá ali Ele tá com a chave Ah, e você tem que pegar a chave dele É verdade E eu também tenho que construir uma árvore Porque vai ser um rato grande Nossa, o tamanho desse rato! Que medo! Ele não vai sair Porque eu vou construir a árvore Porque tem umas perto que matam o rato O que é que mata o rato? Não entendi As árvores! Ah, é? É, que são construídas Hum... Por que você não desenha mais árvores? Não é melhor? Ou tanto faz? É porque as outras árvores eu deixo travar O bichinho destruiu a coisa Escondeu a chave Escondeu a chave Mota os passarinhos Destruiu a plantação Jogou no mar Coisa Destruiu Colocou a casa embaixo Não pode ser malvado mesmo, hein? Ele destrói tudo Socorro! Socorro! Tem um monte de rato Constrói uma árvore E mata ele Vou lá salvar ela Só falta ir atrás dessa casa Cuida que você só tem uma vida Eu sei Eu não vou precisar ir lá Isso Deixa eu ver ganhar umas árvores também É porque você vai me ensinar o jogo E eu vou jogando Não, mas você já sabe Deixa eu desenhar também Deu uma vontade Deu uma vontade? Não, não Ah, que susto Que eu me dei com o meu titio Ah, que susto Ela da cozinheira Que susto Cadê esse povo? Eles estão se escondendo dos ratos? Eu quero ficar Aqui, ele falou Ele disse Vem aqui Então eu vou conseguir uma árvore Ele vai regar A árvore Ela vai ficar grande Que a árvore cresça Vai, planta Planta ela Olha a cozinheira Então ele em cima Nossa E eu vou conseguir Ah, daí já abriu espaço, né? Obrigado, ele falou De nada Na verdade, ele tem que Pedir Obrigado, daí ele perde De nada Olha a minha árvore Ué É porque você construiu Daqui até lá Daqui Ah, agora foi Então Eu vou É Quando eu matar um rato Ele vai andar agora Porque ele vai puxar Daíra do suco Nossa Que feio esse rato Eu vou matar ele O que eu não tenho que fazer Para matar? Tem que colocar ele Perto das árvores Vem longe Que daí Ele não me pega Ah, daí se ele passar pela árvore Ele morre É Ah, entendi Ele tem espinhos Para matar a gente Morreu Agora a mamilinha Vai dar um coração Para a gente Está ali Na mão dela Ah, você falou Para eu ensinar você Mas você já sabe tudo É porque Eu joguei pouco Daí Acho que você jogou muito Isso sim É claro É dar um coração Ah, que fofinho Coraçãozinho Coração sim Vem na verdade Ah, daí ela vai te dar Mais uma vida É isso? Não é isso Cadê a vida? Não dá Não, não deu não Menina Porque essa aqui Vai dar um Hey Ah, agora sim Veio, né? Não Ou veio Eu tenho Não Acho que Eu acho que vou ter que passar Por uma propaganda E já voltamos Com vocês Sim, vai passar Por uma propaganda Esse jogo É muito legal E agora? Agora eu tenho Nas três vidas Nem precisa Pegar a vida Depois eu vou ter Outros lápis Novos Até que eu consigo Pegar a cor E depois O que eu tenho que fazer Mesmo? E a gente Você perdeu uma vida Ou você ganhou Olha ali, ó Porque você encostou no Negócio Não, não aprendi Ganhou? Será? Então E agora? O que eu vou fazer? Eu não sei Vou pra cá Eu acho que tinha que salvar O bonequinho ali em cima? Onde? Aqui, ó Mas já salvei Não é Não tá entendendo nada O que ele disse? Obrigado Obrigado? Por quê? Eu não fiz nada Com você Olha a vaga de pescar dele Ali Porque ele gosta de pescar Deixa eu dar uma olhadinha Pode dar Não encosta no roxo Não encosta no roxo Não encosta no roxo Deixa eu desenhar umas árvores Pra ver o que acontece Não tira o roxo daí Olha Ai meu Deus Vamos ver, né? Se acontece alguma coisa Perdi meia vida Ué, pessoal Será que é só isso? Não O jeito do teu bonequinho É muito fofinho Muito engraçadinho É Tomar a bolinha Pra segurar Olha Ai meu Deus Fica encatada na teia dele Ai eu tirei a teia Viu? Porque eu encostei Ui, cheio de barata Eca Ué, a baratina não mata a gente Ela é bonitinha Então Ela é amigável Amigável Que que eu pego Uma pra você De cimação Claro que não Na vida real Tem barata Que mata a gente Ah, tá Você acabou de falar Que é amigável Não Eu não estou entendendo nada Pessoal O que que é pra fazer aqui Vamos ver Estou desenhando várias árvores Tem dinheiro aqui É dinheiro Ah não É palha É palha Ah, aqui ó É outro caminho Ah não Peraí Deixa eu Vem aqui Vai Vai por aí Corre Morri Morri Tem que passar tudo de novo Sério? Sério Ó, a gente tem que pegar essa recompensa por livro Pra terminar Quase livro Só barata Nossa, então a gente já volta, pessoal Ó, pessoal Voltamos nessa parte em que a árvore é feita Agora eu posso fazer Peraí, peraí E aí eu estou chegando no final Deixa eu Não estamos não Porque a gente tem que pegar a página E a cor A cor que está presa ali E uns buracos por volta A cor Mata o rato Ah, o rato Daí tem que correr, né? É Corre longe dele Que daí ele vai morrer na árvore grande Agora fica aí Ah, tá Ó, agora ele morre Ah, mas Pera, pera Eu acho que eu tive uma ideia Agora eu entendi Já que tirou os espinhos dali Eu acho que tem que ir lá para os espinhos Será? Tá vida cheia Não precisa de vida Tá, menina? Hum Peraí, peraí, peraí É por aqui Aê Agora eu vou pegar a página E a gente vai Ai Peraí 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 Agora a gente vai para o outro capítulo Aê É que antes a gente não vasculhou direito, né? Tchau, pessoal Amanhã a gente traz capítulo 2 Dos palitinhos Se você quer se inscrever no canal Ativar o sininho Para ver todo o vídeo novo E tchau Tchau